Música O nome da poesia é Mudei Decidido agora mudei Tomei vergonha na cara Das loucuras escapei No alerta que dispara Ficou toda estranha Tente esfriar Falta é amanha Cabe retirar Um não quer, outro espanta É radicalmente complicado Perdi desculpas Não adianta Se não Já tinha perdoado Cicatrizes vou remover São tantas para eu alterar Nem quero Nem saber Se vai atingir Ou modificar Mudando Não tenho esperança Que um dia Isso irá mudar Discussões Também cansa Pois Prefiro E a mudança E a mudança Até no Tive o sino Beleza geral Tive o sino Tive o sino Tive o sino Tive o sino